O nosso modo para o nosso aniversário foi 24 anos a sonhar, 24 anos a inovar. Isto é o que caracteriza a CIP, que só é possível com parceiros estratégicos como o município de Famalicão, que tem estado 24 anos ao nosso lado e o nosso crescimento pauta-se por este caminho. Temos vários projetos a trilhar, com certeza serão inovadores, com certeza trarão algo de diferente, mas sempre mantendo a nossa filosofia que é de lado a lado construir a felicidade para as nossas comunidades, para os nossos jovens e para as nossas famílias. Não tínhamos uma sede, portanto faltava-nos com 24 anos ter um espaço para podermos materializar, uma vez que somos uma instituição muito dispersa, temos vários espaços no Conselho de Famalicão e portanto sentíamos essa necessidade e também a necessidade de criarmos condições para o desenvolvimento dos projetos, para desenvolvermos a nossa gestão estratégica, para continuarmos a promover a qualidade dos serviços, porque para promovermos a qualidade dos serviços também é importante termos espaços que permitam desenvolver esses projetos. A Casa de Pinheiral será sem dúvida um projeto inovador em Famalicão. Tivemos hoje a oportunidade de apresentar publicamente a sua arquitetura e esperamos ter notícias em breve. Neste momento é um projeto que ambicionamos muito, que esteja pronto, cumprindo os prazos que nos são propostos e tudo faremos para que isso aconteça. Foi aprovado pelo PRR. E que valências é que terá? Será um CASI, um Centro de Atividades de Capacitação para a Inclusão, para 30 jovens adultos com deficiência. Nós podemos sempre sonhar e materializar os nossos sonhos. Muitas vezes, em uns casos, precisamos de mais ajuda, em outros, de menos ajuda. Neste caso em particular, nós queremos continuar a disponibilizar meios, nos apoios, por forma a que a inovação social que a ACIP desenvolve seja cada vez mais uma realidade, por forma a que nós tenhamos as respostas cada vez mais adequadas a ajudar as pessoas que muito precisam de nós. E por isso, aqui, neste caso em particular, há aqui uma melhoria das condições de trabalho para os trabalhadores, os colaboradores da ACIP, por forma a que os objetivos sejam alcançados. E eu, enquanto Presidente de Câmara, obviamente, que me sinto muito satisfeito, muito feliz, por forma a poder assistir a este desenvolvimento constante nas mais diversas áreas de intervenção, mas nesta, em particular, fico ainda mais satisfeito por poder ajudar, participar, colaborar, nesta sintonia, nesta articulação, por forma a que, como eu disse há pouco, as pessoas que mais precisam de nós tenham as respostas adequadas, por forma a que possam também elas sonhar e materializar os seus sonhos.